Música Amanhã o presidente Jair Bolsonaro e vice Hamilton Mourão vão estar em Santa Maria na região central do estado. Eles participam de um tradicional evento militar realizado em um dos quartéis da cidade. A FENARTE, festa nacional da artilharia, é realizada no terceiro GACAP Regimento Malé anualmente, lembrando o aniversário de nascimento do Marechal Emílio Luiz Malé, patrono da arma de artilharia do Exército Brasileiro. A convite da terceira DE, o presidente da República vem à cidade para participar da edição deste ano. O vice-presidente também deve vir à Santa Maria. Na noite de ontem, a assessoria de comunicação da vice-presidência acabou cancelando um compromisso que ele teria na manhã de sábado no campus da Universidade Federal para a inauguração de obras, onde, inclusive, mesmo após ter sido feito o cadastramento, já havia uma decisão de que a imprensa não teria acesso ao local da solenidade. Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu conversei na manhã de hoje com a assessora que está em Santa Maria e não há um horário certo para a chegada dele. Ainda, segundo a assessoria, há uma previsão de que ele deve chegar à tardinha, pouco antes do começo do evento. Do aeroporto, ele deve seguir de automóvel até aqui o Regimento Malé. A equipe da TV Pampa teve acesso com exclusividade ao interior aqui do quartel, onde o presidente vai participar da Festa Nacional da Artilharia, que acontece bem próximo, logo ali embaixo. Nós temos aqui uma previsão de cerimônia ao redor de uma hora e trinta minutos, e logo em seguida ele deve permanecer por aproximadamente mais quarenta minutos na unidade. Logo em seguida, se retirando diretamente para Brasília. No local da encenação da batalha e onde estarão as autoridades civis e militares, está quase tudo pronto. Há um cuidado especial também com relação à segurança do presidente e possíveis manifestações. Na manhã de hoje, diversas categorias protestaram em apoio ao dia de greve nacional dos trabalhadores. Em uma das maiores empresas de transporte coletivo da cidade, um grupo de pessoas tentou impedir a saída dos ônibus, mas sem maiores incidentes. A festa acontece desde 1996 aqui na unidade. Ela já possui o seu esquema de segurança interno, mas esse esquema foi ampliado em função da presença do presidente e do vice-presidente da República.